Olá amigos, aqui é Neil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Varelo do Beste do Francisco. Hoje é 8, são 8 de junho, dia de Corpus Christi. Estou aqui na paróquia de Itacarambi, Sagrado Coração de Jesus. Está havendo a missa aqui de Corpus Christi e eu vou mostrar para vocês. Logo, logo mais vai ter a proção e depois eu filmo um pouquinho para vocês a proção. Chega mais perto, dá para mostrar para vocês. Chega mais perto, dá para mostrar para vocês. Que Deus te abençoe a nós, o povo e o sangue de Jesus Cristo, o Vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai a nós com o fé em nosso Senhor. Estando o coração entre ele e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, deu graças e um arde. E deu a seus Espíritos dizendo Tomai todos e comi Isso é o teu corpo Que será em frente com nós E mesmo forte Ao fim da sede Me tomou o cara E se nos teus mãos Eu cansando novamente E o Deus A seus Espíritos dizendo Tomai todos e comi Isto é o meu sangue O sangue da nova E a grébe na ameaça Aê pessoal, tá aí a missa Do Corpo dos Cristos Aqui na cidade da Carabir Noção um pedacinho pra vocês aí Aí uma tarde Vai ver a produção Eu filmo mais um pedaço Da produção Pra mostrar pra vocês E meu alzeiro também te dirijo Daqui da paróquia de Tacarambi Para o canal Brasil dos assassinos Esse é o canal cultural do Vale do Né São Francisco Tá? Tá bom? Já que eu vou me lembrar Eu estou de integrad mijn Mas eu vou me lembrar